Olá, sou a Andrea Reis, sou de Ponte Lima e inscrevi-me na Licenciatura em Enfermagem Veterinária do IPVC com média 18,2. Eu escolhi este curso porque desde pequena costa animais e sempre foi o meu desejo poder exilar pelo seu bem-estar. Esta escola é perfeita para isso porque permite o contacto direto com diversos tipos de animais e isso vai nos preparar melhor para o contexto de trabalho no futuro. Outra qualidade desta escola é o facto de ser bastante acolhedora e de toda a gente se conhecer e se ajudar. E por isso eu considero que esta foi a escolha certa para continuar os meus estudos.